Item de número 4, processo número 48500000708201460, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, em face do auto de infração número 13 de 2012, lavrado pela ARCOM, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos comerciais da concessionária. Relatou o diretor André Peptoni. Em 27 de dezembro de 2012, nossa agência conveniada no estado do Pará, a ARCOM, lavrou o auto de infração número 13 contra a CELPA e aplicou multa de R$ 804.955,86, em razão das seguintes não conformidades. Descumprir prazo para atendimento de pedidos de ligação em tensão secundária sem necessidade de obra. Descumprir prazo para atendimento de pedidos de ligação em tensão secundária com necessidade de obra. Descumprir prazo para atendimento de pedidos de ligação provisória em tensão secundária com necessidade de obra. Existência de irregularidades na suspensão de fornecimento de unidades consumidoras. E existência de processo de ressarcimento por danos em equipamentos elétricos em desacordo com a regulamentação da ANEL. E em 21 de fevereiro de 2013 a CELF interpôs recursos administrativos Requerendo o cancelamento do autoinfração número 13 Ou subsidiariamente a conversão das multas em advertência Após o trâmite do processo no âmbito da agência estadual A diretoria da ARCOM em 3 de julho de 2013 Manteve o autoinfração e encaminhou o processo a ANEL Para a deliberação em instância administrativa superior Instado a se manifestar a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade Por meio da nota técnica 55 de 9 de maio de 2014 Opinou pelo cancelamento das penalidades constantes do autoinfração número 13 de 2012 da ARCOM Por sua vez, também está a se manifestar pelo meu gabinete A procuradoria da ANEL pelo parecer 415 de 12 de agosto Opinou pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto pela CELPA A procuradoria contudo recomendou o cancelamento de ofício do autoinfração Por ausência de motivação, sem prejuízo da instauração de novo processo punitivo Para apuração de não conformidades eventualmente cometidas pela concessionária ou relatório A procuradoria A procuradoria reitera o parecer 415 de 2014 Opinando pela anulação de ofício do autoinfração por ausência de motivação O que prejudicou o direito a ampla defesa da concessionária Sendo ressalvada a possibilidade de instauração de novo processo punitivo Para apuração das eventuais não conformidades cometidas pelo agente Nos termos do artigo 83 da resolução 63 de 2004 da ANEL Que dispõe sobre os procedimentos para regular a imposição de penalidade ao agente setorial O prazo para interposição de recurso será de 10 dias contados do recebimento do AR E o autoinfração nº 13 foi recebido pela recorrente a CELPA em 30 de janeiro, uma quarta-feira Dessa forma o prazo recursal iniciou no primeiro dia útil seguinte, dia 31 de janeiro, quinta-feira E terminou 10 dias depois, dia 11 de fevereiro, uma segunda-feira A CELPA solicitou prorrogação do prazo para o recurso acatado pela ARCOM A qual fixou o termo para 20 de fevereiro A CELPA apresentou o documento apenas dia 21 de fevereiro Deve-se, portanto, concluir pela interpretividade do recurso E dessa maneira não merece conhecimento o recurso administrativo Haja vista sua interpretividade Destaca-se, contudo, que segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da lei 9784 Que normatiza o processo administrativo na esfera da administração pública federal O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal Desde que não ocorrida a preclusão administrativa E no caso, conforme observado pela Procuradoria no parecer 415 Verifica-se que a decisão impugnada possui vícios insanáveis Que autorizam sua anulação de ofício pela diretoria da ANEL Segundo a Procuradoria, a autuação não observou o princípio da motivação O que prejudicou o pleno acesso da recorrente às garantias constitucionais da ampla defesa E do contraditório presentes no processo administrativo Conforme demonstrado a seguir Em relação à constatação C3 e à não conformidade N2 Verifica-se que foram apontadas 35 unidades consumidoras com descumprimento ao prazo Para atendimento a pedido de fornecimento com obras A ARCOM, porém, não transcreveu quais prazos foram efetivamente descumpridos pela CELPA Assim como qual motivo constava do sistema para descumprimento a tal prazo Não foi possível aferir sequer se o prazo descumprido foi para elaborar os estudos De atendimento para iniciar as obras Além disso, quando apresentou a defesa sobre a não conformidade N2 A CELPA argumentou que o programa Luz para Todos poderia ter influenciado O não atendimento às unidades consumidoras no prazo comum Mas ARCOM ignorou tal argumentação A agência estadual não se manifestou a respeito e não verificou Se alguma das unidades consumidoras indicadas se enquadrava no atendimento ao programa Que possui prazos de atendimento diferenciados Já na N13 foram apontadas 51 solicitações de fornecimento provisório Não atendidas dentro do prazo Não consta, porém, a data em que tais consumidores fizeram o pedido E a data em que foram efetivamente atendidos Dentre outras informações relevantes para avaliar a situação Além disso, ARCOM acatou as justificativas da CELPA Para 12 das 51 unidades consumidoras Tendo então atuado a recorrente, a CELPA, por 39 casos Em nenhum momento, entretanto, especificou quais foram os casos reconsiderados Quais foram os recusados e por que de tais conclusões No tocante à não conformidade N4 Referente às suspensões indevidas de fornecimento ARCOM apontou 23 suspensões indevidas Porém, não informou os motivos Apenas afirmou que foram constatadas não conformidades Em 23 suspensões de fornecimento Conforme unidades consumidoras a seguir discriminadas Ou seja, apenas foi indicado o número de identificação Das unidades consumidoras Sem outra informação relevante Ademais, a CELPA alegou que Dentre as 27 unidades consumidoras Indicadas pela ARCOM na N4 Havia algumas repetidas Com duplicidade de registro A agência estadual apenas afirmou Que se baseou nas ordens de serviço OS Disponibilizadas pela concessionária Não havendo o que reconsiderar Referentemente à não conformidade A N5 e também a N6 Que tratam do ressarcimento Por dano de equipamento elétrico A ARCOM apresentou a identificação Das unidades consumidoras De 37 casos Em que teria havido erro De procedimento por parte da CELPA Todavia, em nenhum momento Foi explicitado qual foi o tipo de erro cometido Também é impossível determinar Quais dos 37 casos Se enquadram na N5 Que é o descumprimento Ao artigo 7º da meia 1 E quais se enquadram na N6 Que é o descumprimento Ao artigo 8º e 9º da meia 1 Assim conclui-se que as não conformidades Apontadas pela autifração nº 13 Da ARCOM Não foram corretamente comprovadas E motivadas O que, além de violar o princípio Da motivação Dificultou a defesa Por parte da CELPA Diante da ausência de informações Básicas e obrigatórias Para atuação O que também representa Violação às garantias Da ampla defesa Do contraditório Do devido processo legal A partir de tal análise Das considerações Apresentadas no processo Voto Por não conhecer Por intempestivo Do recurso administrativo Interposto pela CELPA Em face da decisão Da agência estadual ARCOM Que manteve a autoinfração nº 13 E de ofício Acompanhando a manifestação Da SFE E da Procuradoria da ANEL Anular o autoinfração Diante da ausência de motivação Para sua emissão É o voto Tem discussão Em votação Eu acompanho o relator Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a desureza Decidiu por Não conhecer Por intempestivo O recurso administrativo Interposto pela CELPA Em face da decisão Da ARCOM Que manteve o autoinfração 3-2012-GTE E de ofício Anular o autoinfração Diante da ausência De motivação Para sua emissão Próximo E aí